Começar fazendo esse exercício de função quadrática, como o Samuel falou, função quadrática é toda função onde o maior expoente de x da sua equação, da sua função, é 2, por isso esse nome, certo? E ele diz que ela é quadrática, então se a função é quadrática, ela é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c, eu não sei que função é essa e tenho que descobrir, ele me dá as seguintes ferramentas, quando ele fala que f de zero é 2, o que quer dizer isso, Renan? E você vai substituir os valores de x por zero e vai sobrar só o c, aí o c seria, no caso, igual a 2. Então eu vou substituir por zero e o meu y, que é o meu f de x, vai ser 2, porque se o f de zero é 2, significa que todo x eu vou substituir e essa conta vai dar 2. Como o Renan falou, na hora que você coloca 2 aqui no lugar de f de x, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c, o que vai sobrar? Isso aqui vai cortar e só vai sobrar c igual a 2. Então eu já descobri aí, eu falo de c. O que significa o f de 1 ser igual a menos 1? O Oscar vai para... Deixa eu abrir aqui meus participantes. Aleph, responda, por favor. Que 1 vai ser... Espera aí só um pouquinho, Aleph. Renan, você ganhou o direito de mandar o exercício hoje ainda, tá? Como prêmio de bonificação. Obrigado. Obrigado. Bonificação, de nada. Vamos lá, agora eu quero o Aleph. Você vai substituir o x por 1 e o c vai ser menos 1. Não, amor meu. Não, 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 não. Quem pode ajudar o Aleph no raciocínio dele? Abre o microfone. Quem pode? Qual foi a pergunta, Sandra? Perdão. Ele falou assim, que vai substituir o x por 1 e o c vai ser menos 1. Perdido, dá-se que as cachorras começaram a latir aqui. Ele disse que vai substituir o x por 1 e o c vai ser menos 1. Perdido. Isso, Alain. Quando o x é igual a 1, a função vai ser menos 1. Então, na realidade, isso aqui é x, 1. Mas o y, Aleph, o y, que é o f de 1, é menos 1. Então, na realidade, você vai colocar menos 1 no lugar do y e o 1 no lugar do x. O c vai continuar sendo 2, que você já sabe o valor dele, você já pode até substituir. Não, Paulinho, o c vai ser 0, não. O c, você já achou o valor dele na questão anterior aqui, ó. No dado que ele te deu anteriormente. O c vai ser 2 para toda a equação. Aqui, Paulinho, assim como você vai... Peraí, hein? Sua função é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Paulinho, tudo bem? E outros aí que não entenderam? Então, o que você vai fazer? Seu valor de y, aqui está dizendo que é menos 1, porque o seu valor de y fica no lugar do f de x. Então, você vai substituir por menos 1. Ops! E vai fazer a conta. Ah, eu não sei quanto é. Eu tenho x? Tenho. Ele me deu que x vale 1. Então, 1 ao quadrado mais o quê? Quem pode me orientar aqui? Quanto vale b? No chat, eu falo, por favor. Travou meu chat? Só um minutinho. Isso. B vezes 1, porque eu não sei o valor de b, certo? Por que esse menino não quer ir? Eu estou mandando e ele não vai. Enfim, b vezes 1, mais o valor de c, que é quanto? Mais o valor de c, que a gente já descobriu anteriormente, que é 2, certo? Isso aí, Ítalo. Muito bem. Heitor, Alain. E aí, a gente continua. Aí, quando você fizer a sua continha, você vai achar o valor. Então, agora vocês vão terminar ela aí. E depois que você terminar de fazer essas expressões que a gente acabou de falar, porque tem o f de 2 também, você tem que vir aqui e substituir. Beleza? Estava fazendo aí a continha. Pode, Samuca. Samuca. Revê as continhas. Presta atenção no sinal. Talvez seja isso, tá? 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 Terminou, coloca aí pra mim, que eu vou sinalizando se tá ok. Tá dando certinho. Renan capricha mais nas contas. Tá? 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 Luiz, você colocou a resposta final? Eu olhei e você só não tinha colocado o final ainda, não. Lê o problema. O que que ele pede? Paulinho, qual o problema do C igual a 2? Lá atrás, foi verificado isso com f de 0. Marquinhos, Bruna, Rafael Oliveira, deixa eu ver mais quem aqui que finalizou. Renan, Luiz e Samuca. Beleza, galera? Então, a resposta é 27. Por quê? Porque na hora que você vai dar, montando aí os seus, suas equações, você vai chegar em duas equaçõesinhas, porque o C você já tem, então já eliminou a primeira equação, porque eu tinha três pontos. O que que são três pontos? Três pares ordenados que eu podia fazer a substituição pra eu chegar nos resultados. Então, os três pontos que são x igual a 0, y igual a 2, x igual a 1, y igual a menos 1, x igual a 2, y igual a 0. Esses três pares ordenados eu posso formar três equações. Mas como o Renan falou lá no início, o f de 0 já vai me sinalizar o valor de C, porque corta aqui o A, corta o B e só sobra o C. Então, C igual a 2. Já é um dado interessante pra eu jogar nas outras equações, quando eu for substituindo. No lugar de C, já coloca 2 e minimiza esse sistema aí, essa equação, pra duas incógnitas só, ao invés das três. Tudo bem em relação a isso? Depois eu vou ficar só com essas duas, vou fazer um sistema, posso fazer isolamento aqui do A ou do B, já que a palavra da moda é isolamento, ou eu faço substituição, ou, desculpa, falei a mesma coisa, né? Isolamento é substituir. Ou somar as duas equações multiplicando a de cima por menos 2, por quê? Aproveitando o raciocínio. Por que que se eu multiplicar a primeira equação aqui, A mais B igual a menos 3 por menos 2, eu consigo resolver? Pode responder. Vai cortar. Fala, Heitor. Vai cortar quem? O B vai ficar menos 2 com mais 2. E o A fica quanto? Vai ficar de baixo ou de cima? Não, a conta que você tá fazendo aí, você não cortou o B e o A vai dar quanto? Vai dar 2. 2A. Por quê? Se 2A vem da onde, Heitor? Explica pros seus colegas. Porque vai cortar com 2 lá de cima e vai ficar 4A menos 2A. Vai ficar A igual a 2. Isso. Isso aí. Vai ficar menos 2A em cima com 4A embaixo, somou 4A menos 2A, 2A. Certíssimo. Isso aí que ele falou. Resolvendo isso, a gente tem o valor de A igual a 2, B igual a menos 5B, que eu já achei lá atrás, igual a 2. Mas o problema não quer que eu monte a equação como o outro, da outra vez. Ele quer essa expressão final aí, ó. Pra trabalhar em você, expressão algébrica. Então, eu tenho que pegar os resultados finais, fazer as substituições necessárias e fazer a minha conta. Que deu aí 27. Dúvidas? Paulinho, você tava errando o quê? Pra eu entender. Que você participa muito. Paulinho, multiplicação na hora de substituir final ou durante as equações? Na expressão final? Ah, durante. Beleza. Ele vai detectando, Paulinho, e aí passa a não errar. Esquece o sono, Paulinho. Nós estamos estudando que você é um menino muito inteligente, tem um futuro promissor. E a gente confia muito que você vai ajudar a mudar esse mundo aí pra melhor. Beleza, Paulinho? Conto com você. Se as covinhas não estão aí de graça. Ó. Numa boa, tá? As covinhas do rostinho dele, que faz assim, ó. Fica tão bonitinho. Se a tia tá com saudade. Agora, então, é que as covinhas ficaram profundas, hein? Camille, fala, socializa aqui comigo. O que você errou? Pra eu saber. Pra gente ir avançando. Agora, como eu faço esse menino sumir daqui? Ontem ele sumiu, hoje ele não quer sumir. Ah, garoto. É só pressionar. Conta de soma, coisa boba. Ai, Camille. Logo você, que é uma nerd em pessoa, não pode. De jeito nenhum. Mais atenção, hein, dona Camille. Principalmente segunda-feira, nosso simuladinho de matemática. Podemos passar, então, que a hora urge. Misericórdia. Que tenham 15 minutos. Então, vamos, gente. Essa daí agora, que é bonitona pra caramba. Uma delícia. Quem pode ler pra gente? Abre aí o fone. Fica bonito. Na graça. Tá me ouvindo? Tô. Dá pra me ouvir bem? Sim. Um garoto lançou uma pedra para cima com o seu estilingue. E ela percorreu uma trajetória vertical. A altura h em metros, em função do tempo t em segundos, é dada pela expressão h de t é igual a 8t menos t ao quadrado. Determine. A. A altura em que a pedra se encontra no instante t igual a 4 segundos. A altura em que a pedra se encontra. Então, olha só. Primeiro, vamos analisar esse problema, certo? Como que funciona isso de você? O que é estilingue? A seta. Uma seta. Isso aí. Aí, você pegou essa pedra, jogou pra frente, é isso? Mirou aqui no ovo e pra frente? Foi lá na varanda do ovo e jogou nas árvores, foi isso? Virou pra cima. Isso, pra cima, pro alto, né? Como estão colocando aí, o Rafael, o Dias, o Breno, o Caio. Uma arma não pra gente brincar, tá? Só pra gente brincar. Beleza. Aí, a trajetória foi vertical, ou seja, pra cima. Então, lembra da reta lá, Y, tá? Então, a trajetória foi pra cima. A altura em metros, em função do tempo, ela é dada por uma expressão. Essa expressão aqui é uma função quadrática? What do you think? Sim ou não? Sim. Ela é quadrática porque eu tenho T elevado a 1 e T elevado a 2. Ela é completa ou incompleta? Incompleta em quem? C. Ótimo, isso aí. Ela é uma equação incompleta? Muito bem. Anne, Heitor, Lubase, Dias, Renan, Samuca. Ela é uma equação incompleta em C. O valor de C dela é quanto? Zero. O valor de C é zero. Se fosse 1, estaria T sozinho ali. T não, né? Estaria 1. Já que é o valor de C, seria 1. Beleza. Aí, ele quer saber o seguinte. A altura em que a pedra se encontra no instante. Instante, aqui na equação, é XY. H de T é igual a 8T menos T ao quadrado. Instante. A altura em que a pedra se encontra no instante T igual a 4. Porque ela saiu do T0, certo? T0, 1, 2, 3, 4 segundos depois. T é XY. O Y lá no meu gráfico, se eu for desenhar alguma coisa. X. Exatamente. Não é X ao quadrado aqui? Está no lugar do X? Só que ele está dando a altura H em metros em função do tempo. Se é em função do tempo, é o meu F de X. É meu H de T. Altura e o tempo. Cada vez que ela vai subindo, a altura máxima, o tempo vai passando. Até que ela vai cair na minha cabeça, porque foi em vertical, né? Mas, enfim. Altura em função do tempo. Altura Y, tempo X. Se ele pergunta a altura em que a pedra se encontra. 4 segundos depois que saiu da sua mão, do seu estilingue. Eu quero saber Y ou X? Y. Isso aí, Samuca e Arthur e Breno e Ruscaia. Se eu quero saber Y, Rafael Dias, então o que eu vou fazer aqui para achar esse danado desse Y? 4 segundos depois, qual tudo ela vai estar? Vai trocar o T pelo 4 e multiplicar o 8 e 4 e elevar 4 ao quadrado. Isso. Depois de fazer a subtração, que dá 16. Excelente. Excelente, Rafita. É exatamente esse raciocínio aí. Alguém já sapecou? Não é para socializar, é para as crianças fazerem as contas. Renan, Juruna. Isso, Rafael e Yane. Certinha. Que vocês são tão bons que já pensou e papou e já deu resposta, né? Beleza. Para a gente não ficar perdendo tempo também, porque essa daí, né, gente? Pelo amor de Deus. Como disse Samuel, até o segundo ano faz. 16 metros, ela vai subir 4 segundos depois. O bichinho é bom, admira. É um daycola. Já tinham falado há muito tempo. Você não viu não aí no privado, no social, no para todos? Ai, ai, Renan. Ele está esperando até a pedra descer. Dependendo da pedra... Eu sei, Samuca. Também. E você sabe que eu adoro dar uma cola, hein, Samuel? Nossa, a cola é comigo mesmo, hein? Ai, ai. Vamos passar, então, para a letra B. Gente, vocês me sinalizam o tempo, hein? 8h51. Na letra B, ele quer... Os instantes... Por que ele fala no plural, hein? Os instantes nos quais a pedra está à altura de 12 metros. Agora eu quero um nerd me responder no essa. Por que o plural, os instantes? Como assim? Abra o microfone e fala. Porque quando você vai fazer o telinho do T duas linhas, vai dar duas respostas, no caso. Mas eu não sei fazer conta. Eu não sei qual ação do segundo grau. Como que eu respondo essa? Eu não sei desse negócio de T linha e duas linhas. A pedra vai passar duas vezes na mesma altura. Porque ela vai subir e descer depois. Ah, garoto bom, hein? Que menino bom, gente. Esse tal de Samuca. Sei que todo mundo pensou assim. Não precisa ficar com inveja. Eu sei que todo mundo pensou. A pedra vai subir e a pedra vai descer. Então, na altura de 12 metros, ela subiu e passou a primeira vez. Na hora que ela descer, ela passou de novo. Beleza? Todo mundo pensou isso. Não só a Samuel, mas como ele verbalizou, né? A Titia deu o crédito primeiramente pra ele. Mas eu sei que muitos pensaram isso. Ok? Concavidade para cima, tem certeza? Tá gravado, hein? Depois o pessoal vai ficar aprendendo coisa errada. O que que tu me diz se a concavidade é pra cima ou não? Se eu tivesse mandando... Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem, mas a gente pode fazer. Pra você desenhar o gráfico. Você tem que olhar o valor de A, Heitor. O valor de A é menos 1. Então, a sua concavidade seria para baixo. Certo? Trava nisso aqui que você acerta. Então, vai lá, calculando aí, galera. Os instantes nos quais ela alcança a altura de 12 metros. Ela alcança, não, desculpa. Ela passa pela altura de 12. Peraí, Luizinho, que eu já estou corrigindo. Luizinho, tá certíssimo, Luiz. Isso aí. Anne, só você caprichar mais na resposta, tá? No sentido de organização. Se fosse pra responder, não estaria assim. O respectivamente. Renan também. Presta atenção na organização. Da resposta. Isso, Renan. Pegou. Pegou o que eu falei. Certinho, Renan. Anne. Não, Anne. Não é isso. Leia a sua resposta que você vai enxergar o que eu quero dizer. Isso, Marquinhos Flamenguista. Certíssimo, aluno do IFES. Completíssima a sua resposta. Pensa, Anne. Pensa, Anne. Pensa, pensa. Não desmancha, mas pensa. Não são os valores que estão errados. Anne. Certinho, Luscaia. Ótimo. Instantes em que essa pedra passa por 12 metros, pela altura de 12. Subida, descida. Beleza? Podemos liberar? Pode dar a cola? Dou-lhe uma. Dou-lhe. 2,9. Resposta, então. Quem abre o microfone e fala? Pode ir. Do povo que eu falei aí, que tá certinho. T linha igual a? Um dola-si? Bora, gente. T linha igual a 2. T linha igual a 2. Vai, Marquinhos. 2. E ter duas linhas igual a 6. Certinho. Marquinhos, por que você colocou 2 e 6 nessa ordem? Porque se você for parar, não tem como a pessoa ficar de um lado. Tipo, o cara vai ficar num 6 e vai jogar pro 2. O ponto de partida tem que ser o ponto, tem que ser o menor ponto e o ponto final tem que ser o maior ponto. Isso. Certinho. Exatamente isso que ele falou. 2 e 6. Por isso que eu bati nessa tecla aí, das respostas aí de alguns, tá? Ah, mas eu tô fazendo, mas isso aqui é uma questão discursiva, ó. Questão discursiva é os instantes nos quais a pedra está a altura 12 metros. Um instante de 2 segundos. E depois, volta de novo, 6 segundos. Então, 2 e 6. Beleza? Joia! Tranquilo, né, gente? Esse probleminha aí, é só você entender o que o problema tá querendo. Beleza, Aninha? Ótimo, isso aí. Fazer a conta? Beleza, a conta é simples. Isso aqui vocês viram no primeiro ano, você só tá revisando. Porque cai no Enem, então, né? Não pode perder tempo, não pode dar bobeira. E precisamos fazer uma avaliação sobre isso, né? Por isso que a gente tá revisando. Mas, assim, eu tenho que entender e interpretar o que o problema tá pedindo. Ok? Todo mundo tranquilo? Tem alguém que não entendeu, não sabe o porquê, de onde veio, que delta é esse? Sandra, eu queria saber por que o 12 tá positivo. Aqui na conta? O 12, é. Esse aqui? Porque aqui a apostila, ela fez, não muda nada, tá, na resposta. Mas o que a apostila fez? Ela inverteu, né? O valor de A negativo, ela pegou, pra não trabalhar com esse valor negativo, ela pegou a equação todinha e multiplicou por menos 1. É uma ferramenta que você pode usar na matemática, caso você queira melhorar as contas. Entendi. Ah tá, agora que eu fiz. Mas não muda nada, não. Eu, quando fiz, eu não multipliquei por menos 1, já fui fazendo direto aqui. Na realidade, eu fiz só no produto. É, eu fiz direto aqui também, aí... Mas não deu 2 e 6? Eu pensei que eu fiz errado. Não, deu isso mesmo. Só que eu pensei que eu tinha feito errado alguma coisa. Ah tá, não, mas se a sua... Na hora de passar o 12... Ah, então tá bom. O meu simulado... Não, Renan, o simulado, eu até falei na segunda-feira, no pedacinho da aula de lei, que eu peguei pra dar as informações, o simulado vai cair em análise combinatória também. Dá uma estudada, tem uma questão lá de teoria de análise combinatória, que eu falei lá atrás... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto